O item de número 2, processo número 48500-00-0766-2012-21, prolongação das tarifas da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri, a Cedri, mediante a aplicação do rito definido na Resolução Normativa 471 de 2011, relator-diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhores diretores, se eu não fizer a objeção, vou fazer um resumo aqui desse voto, que é exatamente o processo, é análogo ao que acabei de relatar, sendo que agora tratamos da Cooperativa de Eletrificação e Distribuição da região de Itariri, a Cedri. No caso da Cedri, a proposta aqui é prorrogar a Resolução Logatória 1199, de 30 de agosto de 2011, que foi a última resolução que aprovou o processo de reajuste tarifário praticado à época. Então passo direto à leitura da decisão. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000766-2012-21, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5, da Resolução Homologatória 1199, de 30 de agosto de 2011, até o processamento indefinitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação e Distribuição da região de Itariri, a cooperativa denominada Cedri. Voto também por fixar os valores das tarifas dos serviços cobraves, a constante do quadro S, por estabelecer o valor anual da CCC e também por aprovar o montante de custeio da DMR a ser coberto pela CDE. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De se prorrogar a vigência das tarifas constantes da resolução homologatória 1199, até o passamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação e Distribuição Regional do Itariri Cedri, com os demais detalhes colocados no voto do relator.